De cabeça, Aguero tocou mal, de graça, agora vem pra morte, quem sabe o gol, dominou, é pra fazer, bateu, na trava, voltou, o hino vai, Everton, goooooooooooool! Cruzeiro Éooooooooooool! Cruzeiro 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 Éberto Ribeiro, aos 5 minutos, na bola que vem do Bruno Rodrigo, o zagueiro tirou mal, sobrou com o Borges, a entrada na área, mandou forte, tocou na trave, Acompanhado é Everton Ribeiro de pé direito, bateu forte pro fundo no gol, aos 5 minutos na frente, é gol de líder, é jogada de líder, é um ataque rato e rasteiro, o melhor do brasileiro, Everton Ribeiro, camisa 17, ele é rede, é rede, é rede, é rede, é rede, é rede, é rede! Emoção azul estrenada, pela primeira vez aqui no Mineirão, o Everton Ribeiro assim, vai, 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 vai que eu tô te vendo, vai na fé, paixão e fé, na hora com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, líder, mais líder do que nunca! Edito na entrada na área, com o Ricardo Goulart, arriscou uma bomba, na trave, voltou, é pra fazer, bateu, gol! Cruzeiro! 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 Anemia de quem? Anemia de quem? Eu estava com saudades de gritar, bar gol! Bar gol! Bar gol! Bar gol! Bar gol! Artileiro na rede! Ricardo Goulart recebeu pela meia esquerda e de pé à direita, soltou um balaço! A bola no travessão! Bar gol! O Lauro caiu, agora sobrou borde, se ajeitou! Impiedosamente mandou pro fundo no marbante! Aos 15 minutos é o segundo do líder! Bar gol! Bar gol! Bar gol! Camisa nova! Ele é rede, é rede, é rede, é rede, é rede, é rede! Emoção azul estrelada! Pela segunda vez aqui no Mineirão, é gol de líder! É time líder! Imparável a máquina estrelada! Imparável o Cruzeiro! Ô Borges! Ô Bar gol! Assim vai, 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 vai! Vai que eu tô te vendo! Não vai, 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 vai! Bones para o Cruzeiro! Zero para a Portuguesa! Desarrumado o time da Luz, a bola para a Bones, cruzou a chance e vem o hino e tocou! Gol! Cruzeiro! É gol! Cruzeiro! 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 Aos vinte e oito minutos imparável! Imparável! Vinte e oito minutos de um futebol eletrizante! De uma máquina estrelada! De um ataque impiedoso! Menos de meia hora! E a Portuguesa, que no domingo goleou o Corinthians por 4 a 0! Já está sendo nocauteada aqui no Mineirão! Com o terceiro gol, William! 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 William, camisa 41! Ele é rede, 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 é rede! Emoção azul estrelada pela terceira vez aqui no Mineirão! Vem e vem Boris! Para o Everton Ribeiro, é treinado! Vai fazer! O goleiro tirou, voltou o Everton, ajeitou! Ricardo Gunaro, uma bomba! Zagueiro tirou, voltou o Ira! Para o borde, bateu o gol! GOOOOOOOL!!! Cruzeiro! É GOOOOOOOL!!! Cruzeiro! 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 Corro gol de novo! É um espetáculo! É um futebol exuberante É uma máquina de jogar futebol Meia hora e o Cruzeiro Detona, massacra, humilha Nocauteia a portuguesa aqui no Mineirão Borges, Borges Mas foi uma saraivada Goulart, Huíra, Everton Ribeiro E aí, sobrou pro Borges da entrada na pequena área Fulminante, impiedoso pro fundo do barbante É o quarto do Cruzeiro Pinta a goleada, Celeste Pinta a goleada do melhor time do campeonato brasileiro Uma máquina de jogar futebol É o melhor do brasileiro É rápido e rasteiro Caiu no Mineirão Tá no caixão Com o virtual campeão brasileiro Jogando de uma forma espetacular Borges, Borges Aos 30 minutos O quarto do Cruzeiro Segundo dele no jogo Borges Ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei Emoção azul Estrelada pela quarta vez aqui no Mineirão O Bargol Assim vai, 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 vai Vai que eu tô te vendo Vai na fé, paixão e fé Andar com fé eu vou sempre Que a fé não costuma falhar E vou dizer Se há dois anos eu disse O Cruzeiro é incaível É incaível Hoje o Cruzeiro é Imparável Imparável Imparável